Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa, estou aqui com o professor Guilherme Artioli e hoje a gente vai falar de perda rápida de peso, que o pessoal que acompanha o MMA, que acompanha o judô sabe que isso é uma coisa que acontece muito comumente e que pode estar relacionado com alguns riscos à saúde e até perda de desempenho. Então eu gostaria de abrir a nossa discussão, Gui, falando a respeito desse tópico. É verdade que prejudica a saúde e prejudica o desempenho? Bom, que tem risco para a saúde é verdade sim, a gente já até, eu com a Desiree já gravei, a gente já gravou um vídeo falando sobre isso, para quem tiver curiosidade, vai lá nos arquivos do blog, vai ser um dos primeiros vídeos que a gente já gravou. E sobre o desempenho é uma questão interessante porque é mais ou menos controverso. Primeiro que a gente tem que definir o que a gente considera como desempenho. A gente está falando de capacidade física ou a gente está falando de desempenho em competição? Que no caso das lutas, assim como em qualquer outro esporte, modalidade que é aberto, então, por exemplo, você pegar a força muscular. O fato do sujeito aumentar a força muscular não quer dizer que ele vai lutar melhor. Então são coisas diferentes. É claro que ter mais força aumenta as chances de você desempenhar melhor. Então a gente consegue pegar algumas associações. Mas quando você pensa na perda de peso em específico, é importante a gente desassociar essas associações. Porque alguns estudos mostram, por exemplo, que você quando perde peso rapidamente, você perde um pouco de capacidade na aeróbia. Então a gente pode falar assim, em termos populares, o sujeito vai perder o gás. Ele vai cansar mais rápido. Mas será que essa pequena redução na capacidade na aeróbia vai ser superior aos ganhos de desempenho, de vantagem competitiva que ele vai ter por enfrentar um sujeito ou sujeitos adversários menores, mais leves e mais fracos? Então isso é uma coisa que a gente precisa contrapor. A gente nunca vai conseguir dizer com certeza se aquilo vai ou não prejudicar o desempenho em competição. Mas a gente pode falar, por exemplo, de... As capacidades são afetadas. Algumas capacidades são afetadas, outras não são. Por exemplo, força não é afetada. Capacidade aeróbia e capacidade anaeróbia são afetadas. Mas elas são afetadas quando o sujeito, quando o atleta não tem tempo para se recuperar depois da pesagem. Então se ele perder peso e logo depois fizer um teste de capacidade aeróbia na aeróbia, vai ter redução do desempenho. Então vamos trazer isso para a realidade, Gui. Pensando no MMA, que é a modalidade de luta que talvez esteja mais em voga hoje em dia. Tem uma série de eventos na televisão. O UFC é uma franquia muito grande que divulga seus eventos na televisão. Tem uma série de seguidores em todo o mundo. O pessoal que está em casa deve estar acompanhando também as últimas notícias do mundo da luta, do UFC e tudo mais. É muito comum que o lutador passa para uma pesagem num dia e compete só no dia seguinte. Então como que você visualiza o que pode acontecer em termos de desempenho para esse atleta que pesa num dia, e de fato a gente observa esse atleta um tanto quanto fragilizado na hora da pesagem e vai competir no dia seguinte. Qual que é a sua impressão? O que a ciência mostra a respeito disso? Já tem alguma coisa científica a respeito disso? Sim, a gente sabe, já está bem demonstrado que se o sujeito fosse competir no momento da pesagem, ele ia estar bastante debilitado do ponto de vista físico. Então haveria uma redução bastante importante do desempenho, especialmente a capacidade física aeróbia e anaeróbia. Conforme aumenta o tempo de recuperação entre a pesagem e a luta, claro, termina a pesagem, a primeira coisa que eles fazem, eles vão abrir a garrafa ali de água, isotônico, suco, o que quer que seja, eles tomam ali em um gole, parece que isso é metade de um litro, vai ser meio litro. Antes da própria encarada. Exatamente, antes de se encarar eles vão lá e tomam meio litro de água ou de qualquer líquido. Depois eles vão para casa ou vão lá para o hotel e eles vão fazer uma refeição. Então eles estão se recuperando, estão se realimentando, estão se reidratando. Eles estão se recuperando desse processo de perda de peso. Quanto mais longo o tempo de recuperação, mais completa é a recuperação. Então menos afetado vai ser o desempenho. E os estudos científicos mostram que quando você perde mais ou menos 5% do peso corporal, se você estiver a partir de 3 horas, você já consegue recuperar muito bem o seu desempenho. Claro que no caso do MMA, os atletas geralmente perdem muito mais do que 5%, geralmente 10%, 15%. Claro que o impacto disso sobre as capacidades físicas vai ser maior, mas eles também têm 24 horas para se recuperar após a pesagem. Tá, tá ótimo. Então do ponto de vista de desempenho, alguém pode falar o seguinte, poxa, se você tem 24 horas para se recuperar, ótimo, você vai conseguir se recuperar. Mas e do ponto de vista da saúde, como que você vê essa questão de pesar um dia e competir no outro? Eu vejo que é o tipo de regra que estimula os atletas a perder peso. Porque se você não perde desempenho... Exatamente, e a perder grandes quantidades de peso, porque se o tempo de recuperação que você permite é longo o suficiente, a ponto dos atletas perderem 15% do peso corporal, e mesmo assim não terem previsto no desempenho, eles vão tentar fazer aquilo, ou vão querer fazer aquilo, para ver se conseguem algum tipo de vantagem competitiva. Se ele conseguir lutar uma, duas categorias abaixo da categoria que ele já compete, a gente vê isso no MMA, é muito comum. O sujeito já perde peso para competir, e de repente ele decide que ele vai lutar em uma categoria ainda mais baixa daquela que ele já compete. Por quê? Porque ele se sente confortável assim, ah, eu consigo bater o peso e me recuperar para depois estar em condições de lutar. Do ponto de vista da saúde, então continua sendo perigoso, né? Sem dúvida nenhuma, mais perigoso ainda. Tá, então assim, vamos fazer o seguinte, a gente já combinado de fazer esse post, essa gravação, para discutir os aspectos relacionados a desempenho e a saúde, quando o indivíduo corta o peso muito rapidamente. O papo ficou bom, ficou interessante, né? A próxima pergunta que eu quero fazer agora, não dá para a gente terminar esse vídeo, que é a seguinte, tá bom, parece não ser uma boa estratégia para a saúde, o que a gente pode fazer para resolver o problema? Então vamos gravar mais um vídeo a respeito disso? Eu posso dar uma solução rápida, depois a gente pode até discutir isso depois. Vamos lá. Para os organizadores, né? Para quem tem o poder de modificar as regras ou modificar a organização dos eventos, uma regra simples de ser mudada, que poderia reduzir bastante esse problema da saúde dos atletas, é reduzir o tempo de recuperação entre a pesagem e o início das lutas. Então o ideal seria que se fizesse mais ou menos o que se faz nas competições de jiu-jitsu. Que você tenha a balança ali meio que do lado do tatame, o atleta se pesa, não tem tempo de se recuperar e já vai logo lutar. Isso tanto funciona, que tem aí levantamentos sobre procedimentos de perda rápida de peso, né? Os hábitos de perda de peso entre lutadores de jiu-jitsu são geralmente muito mais amenos do que, por exemplo, no judô, na luta olímpica, na NBA. Parece que funciona. Funciona, mas a vontade política parece não ser muito grande, né? Porque, evidentemente, a gente sabe que a pesagem, por exemplo, num evento como o UFC, se tornou um atrativo, né? Um evento à parte. Um evento à parte. As pessoas lucram com isso. As pessoas pagam só para assistir a pesagem, né? Por mais incrível que pareça, né? Então é difícil que as pessoas também concordem com esse tipo de política. Bom, evidentemente que a gente não conseguiu esgotar o tema, né? É um tema bastante polêmico, que está em voga. Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse tema, perguntem para a gente. Vocês estão falando com a pessoa certa, né? O professor Artioli, com certeza, é um daqueles que mais escrevem sobre isso, que mais estudam o tema no mundo inteiro, né? Um pesquisador bastante conhecido nessa área. Aproveitem, perguntem para ele e, certamente, a gente vai gravar mais a respeito disso, né? O que a nutricionista pode fazer caso ela tenha que lidar com um atleta que tem que cortar peso rapidamente? Você tem algumas dicas? Teria, sim. Vamos gravar para o próximo vídeo. Diga para o próximo vídeo. Gente, obrigado e nos vemos na próxima. Até a próxima.